Olá, forminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou aqui para a gente iniciar mais uma aula de formação humana. E o nosso tema de hoje é esse aqui que vocês estão vendo. Vamos ler com a tia? Saber ouvir é fundamental. Hoje eu vou trazer dicas, isso para vocês, da importância que é ouvir as pessoas, ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Então, hoje eu vou ler um textinho para vocês refletirem sobre esse assunto, tá bom? Diz assim, o fato de termos orelhas perfeitas não significa que sabemos ouvir. Por quê? Às vezes nós ouvimos, mas não escutamos com atenção. Para ouvir, é necessário prestar atenção, focar no que está sendo dito, compreender a comunicação, memorizar e opinar. É preciso, principalmente, atenção e respeito pelos outros. O diálogo só é possível quando ouvimos o outro e levamos em consideração suas ideias e opiniões, mesmo que seja muito diferente das nossas. Quem não sabe respeitar a si e aos outros não é capaz de ver nem de ouvir. Se eu não sei ouvir, provavelmente vou deixar de aprender muitas coisas importantes. Ouvir, assim como falar, é um aprendizado difícil e constante, mas vale a pena, certo? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, formação humana. Ouvir as pessoas, é isso? É um aprendizado constante, assim como falar, é isso? Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Às vezes uma pessoa fala com você, mas você nem foca no que está sendo dito. E quando isso é um recado, por exemplo, aí fica mais complicado. Então, saber ouvir, a gente não tem que só escutar a voz da pessoa. Você escutou, mas não focou, não prestou atenção, é isso? Não, como disse o texto, não memorizou, não opinou, é isso? Porque para eu ouvir, eu tenho que dialogar, eu tenho que perguntar, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que focar no que a pessoa diz. Não, é isso? Então, a dica de hoje é que a gente tem que focar mais no que as pessoas dizem, principalmente vocês, crianças, prestar atenção, focar, não é isso? Memorizar o que a pessoa disse para você, porque ouvir é muito importante. Tem uma perguntinha que eu quero fazer para vocês. Qual é a importância de saber ouvir? É muito importante saber ouvir, não é isso? Se eu não sei ouvir ainda, eu tenho que começar a focar mais, a refletir nessa mensagem de hoje. Então, por que é importante saber ouvir? Principalmente na sala de aula, também fora da sala de aula, na sua família, que é o ambiente que você mais convive na sua vida, que passa mais tempo com eles, não é isso? Por que? Eu espero que vocês tenham respondido daí, que é importante, porque eu vou deixar de aprender muitas coisas importantes, não é isso? Na minha vida, na vida de vocês. Então, na sala de aula, em qualquer ambiente que vocês estejam, é importante saber ouvir. Ok? Essa foi a minha mensagem de hoje, espero que vocês tenham compreendido direitinho, que vocês reflitam, tá bom? Então, eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, tá bom? Eu vou ler ela aqui. Então, você vai pensar numa frase legal, que você gostaria muito de ouvir de alguém, e você vai escrever no pedaço de papel, tá bom? Depois, você vai pedir a uma pessoa aí da sua família, ou alguém que você esteja mais próximo de você, para você, para essa pessoa ler para você, tá? Você vai ver o quanto você vai se sentir importante, por que isso? Por que isso acontece? Porque é bom ouvir as coisas boas, tá? E foque bem no que essa pessoa disser para você, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!